Que time você torce? Fala a verdade, que time você torce? Paraná! Matheus, você é Corinthians, papai é Corinthians, mamãe é Corinthians. Que que é isso? Você vai dar uma puta? Você vai dar uma limpa na minha casa. É Corinthians, Flamengo não, Flamengo é feio. Eu não é feio. Fala nação rubro-negra, que dó deu dessa criança sendo torturada pelo pai. O pai exigindo da criança torcer pelo Corinthians e a criança querendo torcer para o Flamengo. É lógico que o Flamengo ganhando vários títulos e sendo essa máquina faz com que várias crianças queiram torcer para o Mengão e aumentar ainda mais a nação rubro-negra. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mercado da bola. Uma inusitada oportunidade de mercado. Jogador que não joga desde janeiro de 2023 estaria vindo para o time do Flamengo para disputar a vaga com o Pulgar. Vamos falar sobre esse tema, sobre o Lohan. Recusou a primeira proposta de renovação com o time rubro-negro, mas o Flamengo vai continuar essas negociações. Até porque os europeus estão com um olhão em cima do nosso Lohan. E para disputar a vaga com o Lohan no Sub-20, tem a chegada de um jovem jogador lá do Alianza Lima do Peru. Jogador peruano chamado Adriano Nicolás. E a gente vai falar também sobre os últimos remanescentes de 2019. Essas e outras vocês encontram agora na Flávia Geral TV. E por favor, se vocês puderem ajudar outros rubro-negros, deixe o seu like que o YouTube pega essas notícias sem sensacionalismo e passa para o maior número de rubro-negros possíveis. Então, conta com o seu like agora porque eu não peço no meio do vídeo. E vamos para as notícias que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E agora, rapaziada, falando sobre renovação de contrato, mais especificamente falar sobre a renovação do Lohan. Que ainda não saiu. O Lohan recusou a primeira proposta do Flamengo. Mas vamos abrir ali um contexto geral. O Lohan jogou a Libertadores. Estava contundido. Entrou nos jogos finais. Arrebentou. Jogou muito bem. Um jogador que parte para cima. Um jogador que tem uma rara habilidade ali na hora de driblar. E com isso, a final da Libertadores, o Lohan foi muito bem e despertou mais ainda os interesses de clubes da Europa. Principalmente do Manchester City. O Manchester City é um clube que já estava de olho no atleta há muito tempo. E tem poder financeiro para poder pagar a multa até mesmo integral do atleta. Mas vamos lá. Segundo o portal RTI, a primeira proposta que o Flamengo fez para o Lohan foi recusada. E galera, eu acredito que seja por causa do salário e também por esse interesse dele de ir para a Europa. Tem que haver uma negociação ali, mas existe também o valor de multa contratual. Tudo isso pesa na hora da renovação. Então, o Flamengo conseguindo achar um denominador comum, a staff do atleta, com certeza eles vão assinar um vínculo por um tempo maior. Mas a gente sabe que geralmente os jovens jogadores têm a intenção, é muito difícil conseguir segurar eles no Brasil se um clube gigante vier da Europa e ainda com um caminhão de dinheiro. Atualmente, a multa do Lohan é de 50 milhões de euros, mas é uma multa pagável para os clubes europeus. Manchester City tem dinheiro para isso, Real Madrid, Barcelona, os clubes da Europa têm bala na agulha. Não é muito normal, comum eles pagarem um valor tão alto, mas diante de uma jovem joia como essa, fica difícil o clube querer barganhar, porque é um jogador de rara habilidade. O Lohan acabou de assinar um contrato com a ROC National Sport Brasil, que é uma empresa que o dono é o Jay-Z Rapper, famosíssimo americano. Essa empresa agencia também o Hendrick, agencia o Vini Jr., agencia o Martinelli e agora agencia o Lohan. Lohan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Com isso, no meio do ano que vem, ele já poderia assinar um pré-contrato com algum outro clube. E no meio desse ano, ele já faz 18 anos, podendo assim embarcar para um clube na Europa, porque antes de 18 anos, o jogador não pode ser vendido. Pode até ser vendido, mas ele não pode ainda ir para o outro clube. Tem que ficar no Brasil pelo menos até os 18 anos. É isso, galera. Tentei resumir da melhor maneira possível. A intenção do atleta é permanecer no Flamengo. A intenção do Flamengo também é permanecer com o atleta. O valor da multa, caso ele renove, com certeza será aumentado esse valor. Mas é isso. É difícil realmente, de verdade, segurar jovens joias quando clubes gigantes europeus vêm com muito dinheiro. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa renovação do Lohan e o destino dele. Em breve, a gente poderá saber. E infelizmente, na São Rubro Negra, perdemos um torcedor ali, ícone da geral do Maracanã. Eu ia para a geral desde os dois anos de idade, meu pai me levava. E tinham várias figuras lá na geral. Tinha o Patinete, que era um torcedor todo fantasiado com um patinete. Ele ficava rodando ali a geral. Às vezes pegava carona com ele. Tinha o Olho Meio, que é esse torcedor que eu conhecia como Olho Meio. O pessoal conhece ele como Gerdau. Mas é um torcedor ali que eu lembro muito que ele ficava gritando o tempo todo com radinho no ouvido. Olho Meio, Olho Meio, Olho Meio. Eu lembro dele gritar somente isso. O meu primo lembra dele gritar outras coisas. Mas eu lembro dele gritar somente Olho Meio. Ficava o jogo todo gritando Olho Meio. E infelizmente, perdemos esse ilustre torcedor da geral. Torcedor que eu conhecia. Um outro torcedor que a gente perdeu. Eu não sei se algum de vocês vai lembrar. É o Sil Sil Sil, que era um torcedor que sempre levava o violão, fazia músicas. Uma das músicas que ele fez foi essa. Sil Sil Sil. Venha ver quem não viu. O rubro negro é o mais querido do Brasil. Então, é isso galera. Infelizmente o tempo passa. A gente vai perdendo figuras ali importantes para a história do nosso rubro negro. Da nossa torcida. Da nação rubro negra. A maior torcida do mundo. E um deles foi o Gerdau, que descansa em paz. Para mim, o Olho Meio, que eu só lembro dele gritar Olho Meio. Olho Meio. Que ele descansa em paz. E que vai fazer companhia ao meu pai, ao Max Oliveira e tantos outros ilustres rubro negros que nos deixaram. E essa notícia passada pelo portal de política ou antagonista sobre o interesse do Flamengo. No jogador chamado Checa, que é Miguel Ângelo. Jogador de 29 anos que está parado desde janeiro de 2023. Então, tem quase um ano e meio que ele não entra em campo depois de uma gravíssima contusão no tornozelo. O último clube dele foi o Rennais, da França. E, segundo o site antagonista, ele chegaria para disputar vaga. Chegaria para o lugar ali do Thiago Maia para disputar vaga com o Pugar, com o Alan, com o Igor Jesus. Chegaria para a posição de primeiro volante. Mas, com esse grande asterisco, não joga futebol há um ano e três meses. Desde janeiro de 2023. É uma notícia realmente inusitada, principalmente pela fonte. O antagonista é um site de política e não um site de futebol. Mas, caso ele chegue, vai ser aquela inusitada oportunidade de mercado, na minha opinião. Já que ele há muito tempo não joga futebol. Está há muito tempo parado. Mas, é isso. Se chegar por um valor de salário baixo, eu não vejo muito problema de contratar. O problema maior seria se o Flamengo tivesse que pagar alguma multa astronômica. Nesse caso aí, é um grande jogador. Já é um jogador com uma idade mais avançada, mas é um grande jogador. Fez o seu nome na Europa. E, se vier para o Flamengo e ajudar o Flamengo, que seja muito bem-vindo. Mas, sem aquele salário astronômico. Que seja um contrato ali com cautela. Principalmente, pelo tempo que ele está parado. O apelido dele é Checa. Com X-E-K-A. Checa. Mas, o nome dele é Miguel Ângelo. É isso, galera. Uma notícia realmente inusitada. Principalmente, pela fonte que ela veio. E, falando agora sobre mercado da bola. Flamengo está prestes a assinar um contrato com uma jovem joia. Jogador do Alianza Lima, do Peru. Adriano Nicolás. Ele vai chegar ali para fazer a concorrência com o meio campo sub-20. Jogador de 18 anos. Uma peça rara no meio campo do Alianza Lima. Flamengo, sempre de olho em jovens joias. Vai contratar esse jogador, segundo o Flabase, essa semana, por um contrato de empréstimo. Com o valor vinculado ali ao contrato. Mas, o valor ainda não foi divulgado. Esse jovem jogador tem uma rara habilidade para poder jogar no meio campo. Vai fazer concorrência ali com o Lohan. Mas, o Lohan, a princípio, está à frente. Já está treinando com o time profissional do Flamengo. E, a princípio, vai continuar com o Tite. Mas, pelo menos para o Mundial, ele será ali, novamente, emprestado para o sub-20 rubro-negro. E o Adriano Nicolás vai fazer essa concorrência aí com o Lohan. Caso o Lohan saia do Flamengo, ele continuará lá no sub-20. Caso o Adriano Nicolás vá bem no sub-20, ele possa ser utilizado pelo técnico Tite. Porque é um jogador que tem bastante habilidade. É isso. Apenas uma curtinha aqui. Jogador de 18 anos. Vai integrar o elenco do Flamengo, provavelmente, a partir dessa semana. E a gente vai ficar de olho porque, quando a gente contrata jovens joias, é porque o Flamengo fez uma análise nos dados. Observou bastante o jogador para poder contratar. E, depois que contrata, é só botar ele no meio dessas feras. Porque é o que o meu pai sempre falava, né? Time ruim afunda jogador bom. E time bom levanta jogador que, às vezes, é mediano. E, se o jogador for bom, fica melhor ainda. Como é o caso do Adriano Nicolás. Vai chegar num time excelente. Cheio de jovens promessas que já carimbaram vários títulos. E, com isso, facilita, né? Quando todo mundo em volta joga bem, facilita o futebol do mesmo que chegou. É isso, galera. Apenas uma curtinha aqui para falar com vocês sobre mercado da bola. E, rapaziada, apenas uma curtinha aqui. Os torcedores, assim como os jornalistas também, pediam a renovação no elenco do Flamengo. Parece que essa renovação realmente está acontecendo e mais rápido do que muitos imaginavam, né? 2019 foi um ano fantástico para a gente. E teve um perfil na internet que fez ali uma reflexão, nesse fim de semana que a gente não teve futebol, sobre os únicos jogadores que restaram, né? Somente sobraram eles de 2019 para cá. Vocês lembram quais são os jogadores? Querem colocar aqui antes de eu falar nos comentários? Dá um pausa no vídeo e coloca aqui quem são os jogadores que ficaram no Flamengo de 2019 para cá. Vamos lá, galera. São eles, no banco de reservas, o Gerson, o Bruno Henrique e também o Gabigol. Desses jogadores, o Gerson e o Gabigol são os jogadores que existem ainda, existe ainda a possibilidade deles saírem do Flamengo, né? O Gabigol está negociando, mas o contrato acaba nesse final do ano. O Gerson, se permanecer no banco e chegar a uma proposta boa, acredito eu que ele não recusaria sair, nem o Flamengo recusaria a proposta. Até porque jogador quer jogar. E com o De La Cruz ali de titular, vai ficar difícil para o Gerson conseguir a vaga de titular de novo no time do Flamengo. E o único que sobrou no time titular é o Arrascaeta. Arrascaeta é esse que é unanimidade, sempre foi unanimidade na torcida do Flamengo. Desses quatro jogadores que sobraram, vocês renovariam o contrato com o Gabigol, renovariam o contrato ali com o Gerson, manteriam o Bruno Henrique caso chegasse uma proposta e sobre o Arrascaeta eu acho que todo mundo tentaria segurar ele ao máximo no time rubro-negro, mas apenas uma curtinha aqui. Coloca a opinião de vocês nos comentários e vocês perceberam que só sobraram realmente esses quatro de 2019 para cá. Valeu, Nação Rubro-Negra, tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui! Nação Rubro-Negra,